Neuro business, algumas pessoas tem medo que seja um tema da moda, só que na verdade não é um tema da moda, porque a neurociência já vem sendo estudada há muitos anos e é uma ciência, é uma fala do nosso cérebro. Então o neuro business a gente vai juntar esses conhecimentos do cérebro com a área de business, então disso nasce o neuro marketing, a neuro economia, a neuro liderança. Eu sou arquiteto e urbanista, eu falo de neuro arquitetura, que ainda é um assunto novo. Então é você aplicar os conhecimentos do cérebro nas outras áreas da sua vida, tanto em business como mesmo na sua área pessoal, é você entender como o seu cérebro funciona e como você consegue tirar o melhor dele. O design thinking, ele é baseado no pensamento dos designers, na forma dos designers resolverem os problemas, porque foi descoberto que eles têm uma forma diferente de analisar a situação e mesmo a preocupação dele com o cliente é um pouco diferente, então hoje em dia as empresas, isso começou com o Apple, Samsung, elas estão trazendo cada vez mais o design, que antes o designer era uma pessoa separada, sim, agora ele está sendo incluído na parte de estratégia empresarial. E um dos pontos principais que é trabalhado é o foco no cliente, que hoje em dia a gente fala o cliente como se fosse uma coisa, uma empresa é uma entidade, o cliente, mas na verdade eu sou diferente de você, a gente pode ser cliente da mesma empresa, mas o produto vai me atender de uma forma, então essa conexão emocional, aí que tem a ponte do neuro business com o design thinking, quando você começa a pensar na relação emocional do cliente com o produto, se você entende o funcionamento do cérebro, a sua visão já começa a mudar também. Exatamente isso, é você conseguir fazer, você primeiro entender o seu cérebro, como o seu cérebro funciona, a partir daí você consegue entender também um pouco mais do cérebro das outras pessoas, então quando você se relaciona com o seu chefe ou com o seu fornecedor ou com o seu cliente, a sua equipe que você tem que liderar e motivar, então como você aplica esse conhecimento em neuro business para ter um resultado melhor, e aí com o design thinking você vai juntar a parte de estratégia empresarial e relacionamento com o cliente e como pensar um produto para o cliente para criar um vínculo emocional, fidelizar, você consegue pensar melhor se você tiver o conhecimento já de neuro business e aplicar para o design thinking.